Oi, vou falar umas dicas de como regar, qual a melhor hora de regar e por que que tem essa hora, o que que acontece se a gente rega na hora errada. Então assiste até o final, é rapidinho, vamos ver todas as dicas para você cuidar do melhor jeito dessas plantinhas. Aqui tem um pezinho de abobrinha, então a gente olha para o vaso e fala, olha, tá meio sequinho em cima, vou regar. Mas a primeira coisa que a gente faz, principalmente quando a planta está nesse estágio inicial, é ver a terra. Como que a gente vai fazer? Faz um buraquinho na terra, sente a umidade que está e você vai ver se está muito úmido ou muito seco e aí você vai ver quanto regar. A primeira coisa a fazer é regar em volta e não direto na raiz. Assim a raiz pode absorver essa água que você está colocando nela e também os nutrientes que ficam no vaso, eles são melhores aproveitados. A outra dica que fica é a seguinte, se você tem um vaso muito pequenininho, como é o caso desse aqui, que tem essa mudinha, você deve prestar um pouquinho mais de atenção, porque esse vaso vai secar um pouquinho mais rápido do que os outros. Então, os vazões grandes, eles até podem ter um intervalo de dois dias. Esse vasinho é um vasinho de 20 centímetros, um vasinho pequeno, ele precisa, pelo menos, quando está em dias quentes, de duas regas por dia. Isso vale para qualquer tipo de plantinha, flores, seja o que for que você estiver plantando no seu vaso. E por que que a gente deve regar? Qual o melhor horário de regar, perdão? Melhor horário no fim da tarde. Por quê? Porque no fim da tarde, a planta tem dentro do relógio biológico dela, um recolhimento, né? A luz vai diminuindo e com isso ela vai recolhendo. Não pode ser à noite, por quê? Porque esse recolhimento já aconteceu e essa água vai ficar mais acumulada. Então, você vai dar um trabalho para essa planta, ela vai gastar muita energia para conseguir absorver melhor esses nutrientes da água. Então, se você fizer isso no fim da tarde, uma hora antes do sol se pôr, é o melhor horário, porque dá tempo de secar, dá tempo de uma série de processos que acontecem com a planta ainda durante o dia, tá? Então, fica a dica aí, gente. E se você for fazer uma rega de um vaso grande, como é o caso aqui, você sempre começa por fora, tá? Pelo vaso, pela parte de fora até chegar na plantinha. Vai regar a folha, é uma hora antes do dia se pôr, então você não pode encharcar, porque senão não vai dar tempo dessa folha secar e aí começam a vir os fungos e as pragas. E essa é a dica mais importante, para você não deixar acumular pragas, vou dar um exemplo aqui, o manjericão. Eu não posso fazer uma rega muito, eu preciso regar as folhas dele, mas eu não posso encharcar, então tem que ser bem breve, tá? Então, é isso, gente. Sem encharcar, sempre sentindo o vaso, ó. Esse aqui dá pra ver que tá úmido mais pra baixo, essa superfície que tá mais ressecada. Então, ele vai ter uma rega, mas eu não vou precisar caprichar. Quando o dia é muito seco, aí a gente tem que fazer uma rega mais profunda. Então, a gente sente isso quando coloca o dedo na terra, não deixa de sentir a sua plantinha, tá bom? O tomate tá aqui, ele precisa de pelo menos duas regas por dia nesse período do calor e tem muito a ver também com o vaso, né? Como eu uso esse vaso reutilizado e ele tá aberto direto no chão, então acaba que não segura tanto a umidade, né? Desse vaso, tá? Fica a dica aí, gente. Bom plantinho.